Olá família, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal para falar sobre o caso Caetano. Infelizmente é um caso, costumo sempre dizer que é um caso emblemático, um caso muito difícil de ser elucidado e o meu medo é que este caso caia no esquecimento. Por isso que prometi a todos aqui do canal que não iria parar, não vou deixar de produzir conteúdo falando sobre o caso Caetano. E desde já eu peço a compreensão de todos e a sua ajuda para que a gente possa compartilhar esse caso para mais pessoas, para todo o Brasil, para que esse caso não caia no esquecimento e venha ficar por isso mesmo. Mas por que eu estou fazendo questão de falar sobre o caso Caetano? É porque foi um caso que mexeu muito com a minha estrutura, com as minhas emoções, mexeu muito com a minha cabeça e também com o meu coração. Caetano, um jovem ainda formoso, de boa aparência, de pão de homem, como dizem os alagoanos, estava simplesmente naquele sítio para ganhar o pão de cada dia, para sustentar a sua família. E eu tenho certeza se o Caetano soubesse que isto iria acontecer com ele, ele não teria aceitado a proposta do Zezinho de trabalhar nesse sítio, pois Caetano estava muito feliz, pois havia arrumado um trampo para colocar o pão de cada dia dentro da sua casa e também pagar a pensão da sua filha. Haja vista que Caetano tinha uma filha, eu digo tinha porque Caetano se foi, né gente? Então, ele não pode mais dizer que tem uma filha, só por isso. Mas ficou aí, uma menina bonita, eu tive muita pena dela, a emoção no momento em que ela soube que o papai dela estava desaparecido. E eu acredito que até o dia de hoje essa criança pergunta sobre Caetano, sobre o pai. E eu não acredito que a justiça vai deixar por isso mesmo, tá? Tá aí o Zezinho para responder alguma coisa, o Frank. Eu quero saber onde está o fazendeiro, que ninguém faz esse camarada das caras. Então é um assunto muito complicado falar sobre Caetano, né? Você que está chegando agora, não é inscrito aqui, quer receber mais conteúdo como este aqui, quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, não esqueça de ativar o sininho e deixe o seu joinha aí, seu like, que é muito importante. Então, continuamos nessa luta, nessa peleja, no caso Caetano, não temos muitas informações sobre este caso, porém, a única informação que chega até a gente é que a polícia continua investigando de fato o caso, porém, vocês devem imaginar como está sendo investigado. Este caso eu comparo ele como o caso da empresária Lucilene Maria Ferrari. Para quem não sabe, a Lucilene desapareceu e ninguém conseguia encontrar a Lucilene, ninguém conseguia encontrar a verdade, quer dizer, a polícia, né? Porque todos nós brasileiros sabíamos quem foi que fez isso com ela. Então, por todo o contexto, por toda a história, com todas as provas, indícios que a família cedeu à polícia, chegamos a uma conclusão que era o Vanderlei o culpado. E nesse caso do Caetano não é diferente, né? Quem fez isso com o Caetano são pessoas bem próximas a ele, gente. Isso não existe, né? A não ser que o Caetano tenha arrumado aí uma intriga com alguém que não era do convívio dele. Esse alguém pode ser o Frank, que não conhecia de fato o Caetano. Agora, estranho é o Zezinho permitir que o seu irmão fosse para esse sítio. E um segundo ponto é que eles só viviam brigando. Então, o Zezinho precisa ser investigado mais a fundo, Frank, todo mundo ali daquele sítio, até mesmo o proprietário do sítio. Essa é a minha opinião. Então, gente, estou levantando mais informações. Qualquer informação sobre este caso, eu volto aqui para conversar com vocês, tá bom, gente? Receba o meu abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.